Ó, tá aqui ele, ó. Seus... Não matei eles, não, tá? Porque pergunta mesmo, cadê? Graças a Deus, meu Deus, olha isso. Ó, gente, demorou tanto pra eu conseguir isso. Agora vocês vão se assistir. Vem de graça, mano. Vem de lindas. Como assim vem de graça? Eu também quero. Pela da baixa dela, do lado da troncada, que é possível dar balança. Ui, que beleza. É, assumida. Boa coisa. Ó, agora eles vão ter internet. Vou assinar o canal, tá? Gente, olha, hoje eu estou aqui na casa deles, que eu vou fazer uma aula pra uma pessoa que tem andador, me mandou ouvir. Gente, ó, obrigado pelo vídeo, viu? Manda o andador. Aqui a dona da caia, eu quero. Dona da caia, tá chegando. Desde quando eu tô atrás, tô ficando uma galinha. Ó, como é que é, dona Célia? Tô ficando uma galinha que é capaz de chegar a gente pra almoçar. Então, vou ficar pra almoçar, porque o almoço aqui é bom. Estica mais aí, lá. Aqui, você come com uma belezinha. Ó, dona Célia, a senhora vai ficar aqui, tá? Nesse cantinho, seu Zé vai ficar aqui. Hoje não tem nada de massagem, não. Eu vou fazer aqui, né? Isso, a senhora faz do jeitinho que a senhora quiser. O que eu quero é que a senhora faça. Só isso. Bom, pode encostar lá na parede. O que eu tava falando é de uma senhora que ela usa andador. Ela anda rapidinho até com andador. Você pode ficar ali. Mas se a senhora que anda de andador conseguir ficar encostadinha na parede, a senhora vai fazer toda essa ginástica com a gente hoje, tá? Bom, deixa eu colocar aqui direitinho. Olha, eu nem perdi permissão pros nossos atores hoje. Tem nenhum ator aqui, não. É todo mundo verdadeiro, tá? Eu vou ter que pagar salário pra eles. É assim, seu Zé. Eu só sinto falta de vocês. Bom, perninha meio afastada. Imposta esse bombom ali na parede. Vamos só fazer o aquecimento L, tá? Ó. Isso. Põe o braço lá embaixo. Vai lá embaixo. Desce esse tronco lá embaixo. Isso. Respira fundo. Isso. Continua. Fica embaixo. Isso. O bombom encostado na parede. Fica aí. Aí. Pega no joelhinho direito. Respirando fundo. E assoprando fundo. Isso. Respirando fundo. E assoprando fundo. Mais uma. Troca de lado. Pega no outro. Mantenha a cabeça baixa mesmo pro sangue descer lá mesmo. Aí. Subiu agora devagarinho. Respira fundo. Respira fundo e joga os braços lá pra cima. Assopra. Desce o braço. De novo. Desce. Mais uma. Eita. Nós vamos fazer até aeróbica hoje. Quero ver o suor descer da cabeça deles hoje. Até dar uma série com o jeitinho dela. Vai que vai. Aí. Muito bem. Parou. Puxa assim. Mantenha. Isso. Costa um cotovelo grudado no outro. Fecha os cotovelos. Isso. Por que que eu decidi colocá-los apoiados na parede? Pra eles não caírem pra trás, tá? Isso. Muito bem. Puxa a cabeça assim pro lado. Puxa. Isso. Prende essa barriga. Olha um pouquinho lá pra cima, dona Célia. Todo mundo olhando pra cima e puxando pro lado. Ó. Aí troca de lado. Olha pra cima. Puxa pro lado. Muito bom. Maravilhoso. Desceu. Ó. Joga o troco um pouquinho pra frente. Põe a mãozinha assim. Olha pra cima. Isso. Balando aqui, ó. Traga os dentes. Muito bom. Aí voltou. Subiu o braço. Direito. Inclina pro lado esquerdo. Isso. Olha lá na mãozinha direita. Aperta o bumbum e encolha a barriguinha. Mantenha encostado aí esse bumbum na parede. Aí troca de lado. Subiu. E foi lá. Olha lá. Encolha essa barriguinha. Muito bem. Voltou. Segurou aqui, ó. Suave. Abre bem. Tenta encostar os dois braços lá na parede. Agora e a cabeça também. Isso, dona Célia. Que bonitinha. Encolha também. Empurra a barriga pra dentro. Isso. Assim. Tenta encostar. E o ombro? Melhorou? Tá bom, o ombro. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Aperta essa dor aí. Não, acho que era o seu exercício. Isso, isso. Exatamente. Ó. Assopra. Respira. Abre. Sopra. Abre. Assopra. Abre. Mais uma vez. Assopra. Contrai. Respira. Abre. Quando vai abrir, encosta o braço lá na parede. Gente, esses exercícios são vertentes do RPG. Tá vendo a minha perna como tá dobrada? Abriu. Fica lá de novo. Só mantém. Respira fundo. Assopra fundo. Respira fundo. Assopra fundo. Muito bem. Soltou o bracinho. Aí, muito bom. Joga um pezinho na frente, assim, ó. Mantém o outro lá atrás da parede. Joga lá embaixo pra poder esticar. Isso. Mantenha esse bumbum na parede. Se desencostar, não tem problema, tá? O que eu não quero é que caia pra trás. Ó. Sobe devagarinho. Voltou a perninha. Trocou de perninha. Vai a outra. Frente a barriguinha. Aí, vai lá na frente. Isso. Bonitinho. Muito bom. Fica embaixo. Abaixo. Vai. Aí, subiu. Volta. Mantém encostado, ó. Braço lá em cima. Vamos fazer um aeróbico? Vem. Volta, ó. Vem. Volta. Só que a gente vai fazer isso mais acelerado. Vem. Um. Vem. Vem. Junto comigo. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai. Isso. Vai. Isso. Isso. Continua. A parte aeróbica, para quem já passou dos 75 anos de idade, em alguns casos a gente faz assim, só com o braço. Em outros casos, é o caso do seu Elias, que pula e tem uma pipoquinha lá na praça. Aí, jura mesmo, gente. Aí, empurra para baixo. Seu Elias, na hora inteira, pulando. 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 Vai. Continua. Vai. Não para. Agora, cinco, seis, sete. Aí, descansa um pouquinho. Aí. Abre o bracinho. Inclina para frente. Puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Olha para baixo. Isso. Sete. Oito. Encosta o bumbum lá na parede. Isso. Nós estamos trabalhando ombro e costas. Uma forma de aeróbica. Mais um pouquinho. Essa dorzinha vai passar. Viu, dona Maria? A dona Maria chama-se Mitsui, tá? É que Maria fica mais fácil. Eu escuto com Maria na benquise, a gente. Vamos lá. Sim. Aí, relaxou. Isso. Dobre o geninho na esquina. Assopra. De novo. Assopra. Aí, já deu para sentir acelerar o coração, viu? Ó. Segura aqui. Soquinho em cima. Rapidinho. Isso. Vem. Vem. Isso. Vai, volta. Vai, volta. Isso. Isso. Aí, me perguntaram. Por que você fica de costas, não fica virada de frente para o aluno? Porque eu me confundo e o aluno se confunde com o que eu quero que faça também. E nada que eu faço pode fazer com que eles morram aí atrás, tá? Então, eu posso ficar de boa. Cinco. Seis. Certo. Não, não vá. Da parede não passa, dona Céia. Joga lá embaixo, ó. Por que vocês estão tudo com o bumbumzinho encostado na parede. E você, em casa... Escorado. 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 Bora se escorar, mas sem movimentar, tá? Ninguém que está escorado aqui parado. Aí, gente. Você que tem problema de mobilidade em casa, ó. O que vocês podem fazer? Não tem desculpa não, viu? Aqui tem ginástica para qualquer idade. Ó. Joga para o ladinho assim, ó. Isso, vai. Alternado, dona Célia. Tenta jogar um e outro. Um e outro. Qual a diferença de fazer assim ou fazer assim? O alternado trabalha as musculaturas todas juntas. Lá de trás, lá da frente. Mexe com tudo junto, vai. Vamos cansar um pouquinho. Vem, vem, vem. Dois. Isso. Vem, volta. Muito bem, parou. Respira. Assopra. De novo. Mais uma. De novo. Muito bem. Juntou mais a perninha. Dobrou. Ó. Joga uma perninha na frente. Essa perna vai puxar. Tá? Vamos estenar um pouquinho. Encosta a mãozinha lá na parede. Olha pra frente. Vem. E um. Vai. Quero ver com força. Isso. Tende a barriga. Aperta a parede. Aperta essa parede. Isso. Isso, dona Célia. Sobe mais o gelinho. Sete. Oito. Vem. Ai, que bonitinho. Quando vocês verem, tá lindo. Eita, coisa boa. Igual a assombração. Hã? Igual a assombração. Tá não. Tá ótimo. Vai. Assombração é quem fica sentado, só olhando, crescendo a barriga. Parou? Volta. Respira. Você... Dona Célia é a minha aluna que mais briga comigo. E a que mais reclama. Mas pensa se ela para. Não para. Vai. Tem dias que ela está arrancando mandioca, gente. Vai. Sobe. Vai, dona Célia. Vai. 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 Aí ela fala para mim. Olha, eu estou toda dolorida. Mas o que a senhora fez? Ah, passei o dia arrancando mandioca. Ai. Oitenta anos. Aí você pega na perna dela e aparece um tijolo de dura. Cadê que ela tem coisa mole no braço? Não tem, porque ela sempre se mexe. Tá? Vai. Sete. Aí, parou. Respira. Assopra. Isso. De novo. Tem uma clínica de crianças idosas que fazem aula com a gente. Por isso que eu coloquei de novo. Vamos mexer um pouquinho aqui na coluna. Respira. Mãozinha fechada assim. Aí vai. E volta. Tá? Abre. Quando voltar, eu quero que vocês abram. Por quê? Quando a gente vai ficando com mais idade, o corpo da gente vai fazendo isso. Porque perde a musculatura daqui. Então, tá? Vai. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Pouquinho mais. Respira. Assopra. Olha o ritmo. Respira. Assopra. Isso. Aí, quem pode vai mais para embaixo. Assopra. Respira. Mais um pouco. E lá em cima. Assopra. Desce. Respira para cima. Assopra. Desce. Mais uma vez. Assopra e desce. E de novo. Assopra e desce. Aí, parou. Só respira. E desce o braço. Respira de novo. Desce o braço de novo. Isso. Mais uma. Desce o braço de novo. E mais uma. Desce o braço de novo. Muito bem. Respira fundo. Vamos voltar para mexer os braços. Inclina o tronco para frente um pouquinho. Braço soltou assim. Está vendo? Puxa ele aqui. Vem. Abriu. Um. Vai. Vai. Isso. Põe esse bumbum na parede. Olha para cima aqui comigo. Olhando para cima faz diferença do que olhando para baixo. Eu quero ir olhando para cima para pegar desde aqui até essa parte das costas. Vai. Vai. Olha o ritmo. Vem. Isso. Dona Sérgio. Depois a gente vai. É tudo, né? Isso. Puxa. Puxa. Não é antenado, não. Aí. Parou. Respira. Assopra. Fazer uma discoteca na tua casa, viu, Dona Sérgio? É bom esse espaço aqui. Colocar umas luzes. Toda sexta-feira vamos fazer uma dança, tá? Parou. Olha. Desceu de novo. Põe o braço lá em cima. Só de colocar aqui você já vai sentir pesar aqui atrás. Eu quero isso. Sobe. 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 Tudo encostado na parede. Olha como a parede pode ser a nossa amiguinha. Vai. Prende essa barriga. Põe esse bico grudado na coluna. Sete. Oito. Ah, eu achei um jeito de eu malhar com isso. Porque é só ensinar. Eu vou fazer mais nada. Seis. Parou. Vamos descansar. Respira. Assopra. De novo. Mais um. Mais um. Um. Três. Quatro. Isso tudo vai trabalhar o alinhamento da postura de vocês. Vai. E quem disse, ah, eu tô velho, não consigo mais mexer no músculo. Consegue sim, tá? Relaxou. Subiu. Encosta bem as costas lá. Põe a cabeça. Costa na parede. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vamos voltar a exercitar a perna. Grudou uma perninha na outra. Joga lá pra frente. Encosta na parede assim. Isso. Isso. Assim mesmo. Isso. Isso. Encostou. Mão na parede. Pezinha na frente. Assim, ó. Nós vamos fazer oito chutes com uma perna. E oito chutes com a outra, tá? Vem. Um. Dois. Três. E se você não sobe, ó, pode fazer baixinho isso. Vai. Vai. Primeiro vamos devagar. Chuta lá em cima. Chuta. Chuta. Isso, dona Sônia. Já tô mais rápido. É esse que eu queria. Vai. Agora baixinho, curtinho. Chute. Chute. Já que tava, vai. Vai. Se tava mais avançado, então bora. Vai. 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 Isso aí. Vai. Frente essa barriga. Agora já passou de oito. Parou. Juntou de novo. Respira. Sopra. De novo, ó. Mais uma. Vamos preparar. Pé esquerdo. Encostou na parede. Jogou o pé esquerdo. Flexiona um pouquinho de vinho. Isso. Encostou. Foi. Grande primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora é o chute curto. Um, dois. Prende. Isso. Vocês podem notar. Tá vendo que eu tô fazendo fora da parede? Dá pra fazer também. Se você conseguir, faz. Se você não conseguir, gruda na parede. Vai. Prende a barriga. Pega tudo. Cinco. E parou. Respira. Assopra. De novo. Vai. Assopra. Mais uma. Assopra. Presta atenção agora. Mesma posição. Só que vocês vão fazer assim com a pedra. Tá? Mãozinha na parede. Na parede. E joga pro ladinho. Cruzando. Estera, estera, estera. Posiciona na frente primeiro. Vai. Sobe. Um. Isso. Flexiona bem o pezinho. Vai. Parte interna da coxa. Vem. Prende tudo. Força. Isso, dona Célia. Vai. Seis. Parou. Descansa. Assopra. Descansa. Vai. De novo. Pé de esquerda agora. Segurou. Abriu. Encosta, encosta. Quer dizer. Vai. Um. Vai. Isso. Vem. Mais um. Oito. E um. Força. Força. Prende essa barriga. Encolhe esse umbigo lá atrás, seu Zé. Isso. Vai. Cinco. Parou. Descansa. Assopra. De novo. Mais uma. Mais uma. Muito bem. Afastou um pouquinho a perna. Vem no quadradinho da frente. Cai lá para trás da parede. Isso. Abaixa um pouquinho o joelho. Vamos voltar a mexer com o braço. Tá? Encaixado. Sobe lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai. Um. Três, quatro, seis, sete, oito. Vai. Um. Hoje eu decidi fazer com eles perna, braço, perna e braço. Mas o nosso foco sempre é aeróbico. Tá? Independente do músculo que a gente vai mexer. Aeróbico. Olha só. Na continuidade. Dobra e volta. Vem. Um. Isso. Vai e volta. Vai e volta. Isso. Mantenha encostadinho na parede. Isso. Vai. Suaíra na mente. Suaíra. Vai. Põe sua barriguinha para dentro. Seis. Só mais um pouquinho. Um. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Parou. Respira. Sobra. De novo. Mais uma. E de novo. Muito bem. Esticou aqui na frente de novo. Abre bem os dedinhos. Roda. Roda. Limpando o vidro. Isso. Rodando para fora. Vai. 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 Isso. Vai. Vai. De novo. E um. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Tente as barrigas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí. Desceu o bracinho. Respira. Sopra. De novo. Mais uma. Muito bem. Desce o tronco aqui na frente assim. Puxa o braço para trás e volta. Puxa lá atrás e volta. Grande. Grande. Tá? Isso mesmo. Vai. Vai. E agora vai ficar só lá em cima. Ficou curtinho. Um. Dois. Três. Quatro. Isso daqui trabalha bem a fibra do músculo. Todos os exercícios curtinhos, a gente mexe bastante na fibra. Agora, seis, sete, oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E mais um pouquinho. Dois. Três. Tudo para as costas. Hoje eu já mexi bastante costas e pernas. Tá? Aí. Relaxou. Respira. Assopra. De novo. Vai. Assopra. Mais uma. Isso. Mais uma. Muito bem. Juntou a perninha de novo. Olha só. Vamos jogar para cá. Jogar a perninha para o lado. Tá? Encosta lá o bumbum na parede. Para equilibrar. Mão na parede segurando. Joga para o ladinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Sete. Oito. Vai. Um, dois, três. Muito bom. Força. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí. Parou. Juntou a perninha. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. E assopra. Muito bem. Perna esquerda. Joga lá na frente. Apoiou a mãozinha para trás. Jogou para o ladinho. Foi. E um. Flexiona bem o pezinho. Isso. Aperta a parede lá atrás. Força. Vai deixar essa parte. Trabalha bem essa parte. Eu acho que muita gente fica dolorida nessa região aqui. Porque ela fica parada. Aí parou. Relaxa de novo. Ela inflama. Parece que quando a gente para de mexer, para de andar, ela vai ficando dura. Mas é verdade. A história da dobradiça da porta velha. Porta velha parada, a dobradiça trava. Se a gente ficar, deixar a idade chegar e parar, a dobradiça para. Vai lá embaixo um pouquinho. O problema é o trigo e a voluna. Exato. De todo mundo. A maioria é esse problema. É. Relaxa um pouco. Respira fundo. Isso. Respira fundo. Vamos só fazer um alongamentozinho. Continua embaixo. Respira fundo. E mais uma. Aí. Subiu devagarinho. Junta os dedinhos assim. Vira o braço lá para baixo. Estica. Põe o queixo no peito. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí. Desceu. Solta os dois braços. Muito bem. Sobe para o lado. Respira. Desce. Cabeça junto. Respira. Olha para cima. Desce. Mais duas. Vem. Desce. Isso. Muito bem. Joga o bracinho lá na frente. Com o pezinho também. Sobe a pontinha do pé. Pega lá embaixo. Tenta pôr a mãozinha lá no chão, se der. Mantenha a ponta do pé lá em cima. Respira fundo. Um. Dois. Três. E o quarto. O último. Subiu. Voltou o pezinho. Troca de perna. Respira fundo. Assopra. Vai descendo. Segura lá embaixo. Fica. Respira. Um. Dois. Três. E quatro. Subiu. Muito bem. Saiu da parede. Aperta bem o bumbum. Respira fundo. Olha lá atrás. Devagarinho. Olha para baixo. E... Força os ombros para trás. Respira. Olha para trás. Solta. Olha para baixo. De novo. Três. Muito bem. Afasta só um pouquinho a perna para dar equilíbrio. Sobe o braço direito. Empurra lá para cima. Estica. Como se fosse pegar lá no teto. Olha lá na mão. E o outro braço estica mesmo lá embaixo. Aí. Voltou. Trocou. Empurra lá em cima. Empurra, hein? Isso. Força. Força mesmo. Isso. Estica. Aí. Voltou. Muito bem. Abre o tronco. Respira. Fecha o tronco. Queixo. Ei. Respira de novo. Abre. Assopra. Mais duas. Vai. Mais uma. Muito bem. Subiu lá em cima. Namastê. Maravilha. Acabou. Deu para soar um pouco, dona Sébia? Ah, pouco. Pouco, né? Ela fez de levinho. Mas eu estou aumentando a ginástica sem ela perceber. Obrigado, viu, dona Sébia? Percebe. Percebe. O corpo percebe. Mas a senhora está muito certa. Sabe o quê? Fazer devagar. Sem se exceder. Eu fiz aula deles hoje porque muita gente estava perguntando. Cadê, dona Sébia? Cadê seus dentes? Matou eles? Matei não. Está aí. Está, gente? Está com pressa? Um beijo. Obrigado, obrigado. Eles estão com pressa. Eu tenho que ir embora eles também. Eu tenho que fazer um monte de coisa ainda. Eu vou dar outra aula. Beijo. Ah, eu vou gravar outra aula para vocês também, tá? Que é de uma outra senhora que eu vou fazer agora. Beijo. Até amanhã.